Fala aí pessoal do Ultimate GamerBR, tudo beleza? Aqui fala o seu amigo Guilherme Osa, hoje eu trago com vocês mais um vídeo do game The Legend of Zelda Wind Waker HD Jogo aí exclusivo para Nintendo U Bom, no nosso último vídeo tínhamos chegado aqui na ilha dos homens pássaros, eu gosto de chamar assim né E tínhamos ajudado uma garotinha a chegar até o grande dragão lá no topo né Só que tem vários bichos aqui que são um perigo, eu fui avisado pelas pessoas E que uma criança foi vista sendo carregada por um desses bichos E por isso eu estou aqui explorando o templo para conseguir salvar ela e também conseguir resolver a situação com o dragão né Porque resolvendo essa situação com aquele dragão eu vou conseguir o que eu vim buscar do príncipe né Desta ilha lá que é a pedra da felicidade do barato é louco do Caracas do Catanz Vamos puxar aqui para fazer uma plataformazinha, para que a gente possa chegar até o outro lado Por enquanto o jogo se mostrou mais fácil que o Twilight Princess que foi outro Zelda que eu fiz série aqui no canal Mas a gente vai ver hoje realmente né, que nós já estamos aqui numa dungeon Vamos ver como é que vai funcionar Ai droga Acabei caindo na lava já né, é fácil É fácil, é fácil e cai na lava, que otário Eu não tenho nem chance né, é uma porrada e já era Vamos ver aqui nos vasos se eu consigo pegar coração Não Coraçãozinho por favor Eu não giro o burro, bota as galinhas, você dá um coração e eu te dou risadinha Só que nunca né, nem nos crânios, só tem dinheiro Cria vida, dinheiro é o de menos cara Como é que é, seu lixo Isso mesmo A vida é mais importante que o dinheiro, se você não pensar nisso você é mercenário Vamos subir e vamos pular Tem só esses furacões cara Esses tufões de fogo né Vamos direitinho Cuidado com os morcegos na ponte E aqui a gente já tem uma bomba Vamos só lutar contra os morcegos primeiro Para não cair, eu não posso mirar muito porque senão eu vou me ferrar Pera aí, vou pegar essa bomba aqui E Vamos largar ela aqui Ai Não que eu caí na lava Caí na lava né É, a bomba, a pressão da bomba me jogou Esperamos que nós abrimos mais uma porta Vamos lá, só cuidar para não cair Cara, não é difícil, tá ficando chato só cair, é esse o problema Conversado que cada vez que eu morro vem mais um rupee Eu ganho mais Dinheiro Morrer dá dinheiro velho no Zelda Sabia? E dá dor de cabeça também Vamos explorar aqui direitinho Tom Link Bem calminho Cuidado com o buracão de lava Que a gente não quer ser pego E ali o negócio vai ser punk Vamos seguir por essa entrada aqui por enquanto Primeira vez aí explorando Uma dungeon do Wind Waker Desse aqui do Wind Waker HD E vamos ver o que a gente aprende com isso Tá Aqui tem lava Só lava Por enquanto acho que os ventos não podem me ajudar em nada né velho Teria que ter alguma coisa para flutuar Tá, eu liberei um Geyser aqui Só isso Se eu olhar com a minha luneta Se eu tentar ir bem de cantinho Não dá cara Né? Não vai? Não Preciso de uma corda Uma corrente E o que eu tenho é só uma garrafa Meu escudo E a minha espada Talvez se eu conseguisse jogar água ali né velho Tipo ó Dá para ver que está formando uma passagemzinha Mas eu não tenho ainda poder suficiente para passar Vamos tentar fazer uma Fazer um leilão Que dá mais pelo meu coração Tocar alguma coisa? Não? Então não Então eu não toco nada Deixa eu pensar Ali embaixo eu poderia até arriscar chegar mas É muito fogo meu irmão E para lá eu não vou conseguir jogar ainda Deixa eu me ver Ah 100% lava Sim Só se eu fosse de fogo E lá eu não vou jogar né? Nem ferrando Eu não tenho quase nada de útil aqui velho Vou ter que pensar em outra maneira de passar isso aqui É um segredo para aquela sala ó Já começou os problemas de puzzles Já sei Vamos tentar entrar nessa sala aqui velho Isso aqui acho que são vasos da água A gente vai formar caminhos Forma uma pedra A gente joga ali E dá tempo de passar um pouquinho Aqui vamos ver o que tem dentro do baú Ai droga Ai droga Bati no meu microfone Jogo ruim Agora a gente precisa usar isso aqui Para fazer um caminho E passa Boa Beleza já tem alguém me esperando ali do outro lado Tchoo 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 Ai Oh 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 Quando que eu te dei essa liberdade de me atacar? Eu não lembro de ter dado essa liberdade para ninguém Opa Warby Nossa É ótimo E é bom para ser usado Quando você está exausto Que bom Ninguém é vida ainda Viu como foi bom Fora isso Tem mais uns vasos comuns aqui Vamos para a próxima sala A próxima sala está bloqueada Dos dois lados Não dá para abrir assim Ai meu Deus Consegue Eu consigo atrair ele para Consigo viu Abri Vou te usei Trouxão Pronto Tchau para você Dá para pegar a arma dele também né Se eu não tivesse conseguido fazer com que ele destruísse Mas como deu Vou pegar só o rupee E pegar o que tem nesses vasos Mais um rupee Vamos ver na próxima sessão aqui Será que eu consigo subir com esse facão Nossa Tamanho do facão de cozinha disso aqui né Vamos ver Saiam Vamos abrir isso aqui E o que tem dentro Smoke Nossa o link fica top na balada com isso aqui velho Até assustador Molequinho com facão desse tamanho De vez em quando Quando meio que a mão nos cobre Não existe China pobre E não Garçom de cara feia E morra Tá amarrado No primeiro andar ainda da dungeon Segundo meu guia tem quatro Segundo meu mapa na verdade né Opa Deixa eu ver Precisaria disso ali E se eu usar uma pedra Pra derrubar isso ali Opa Não Precisava de mais de uma corrente Alguma coisa assim velho Ha Claro Pegar a pedra Sério mesmo link Fazer um ventinho Hum Hã 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 Não Então não Será que eu não tenho um bumerangue Ou algo do tipo Cara Tem que pensar Quando usamos a mente Damos um passo a frente Nós podemos resolver O que precisamos Ahá Sabia Era só tacar uma pedra em cima Tinha essa noção já E agora eu voltei ele pro começo Mas agora eu já tenho smokey pra abrir ali Vamos abrir essa porta Abre a porta Fecha a porta Abre-te Sésamo Oi É Jelly Roger não é? É Jelly 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 Motherfuckers Não quero nem saber o nome de vocês Eu só quero Não ser um enche spin Oiê Oiê Oi pra você também Tô sem facão agora Não posso abrir isso aqui ainda Isso aqui também tá fechado Isso aqui acho que tem a ver com apagar velho Eu tinha que fazer vento Preciso descobrir a sequência Pra ativar o vento aqui velho Talvez apagando isso aí eu abra as coisas Então a gente vai aqui por baixo Só que não né Como é que eu vou me esticar? Deixa eu usar isso aqui pra apagar Deixa eu ver Soprando o microfone Sei lá né No Zelda do 3DS Tinha Do DS tinha isso né Cara de assoprar Ahá Achei o cara Sabia que ia ter alguém Vem 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 Vamos Lute Vem guarda meu amigo Perdeu o pre-boy Sabe que a minha espada Que é lendária Não quebra as coisas né Mas o toco de madeira dele Que é inútil Quebra Não Falou nada né cara Falou nada Ou então com fogo Queima as coisas pelo menos Queima Abriu Bom vamos levar a tocha E aperte o botão Abriu Era bem mais fácil Abriu essa porta aqui Deixa o toco ali pra trás E finalmente ar puro Olha esse sol cara Que coisa linda Esse horizonte Ai meu Deus Que jogulhinha Vai querer lutar contra mim No meio da ponte Vamos lutar então Ajoelho e chora meu amigo Caraca Tá caindo lava daqui Parece baba Olha é um pássaro Te mato hein Nossa já era pra você Uma pena Golden brother Uma aura estranha Emana dessa Pena brilhante E dourada Garotas Aéreas né Ou mulheres pássaro Devem gostar Desse negócio Devem mesmo Ui eu vou pegar Uma garota Exótica Pera aí Peter não pegou Nenhum As normais Quer já pegar as diferentes Olha lá Dá Calma Não seja apressado Link Senão a gente vai acabar Torrado por essa lava Vamos Mais rápido Desgraçado Meu Deus Consegui Pronto Viu Sem chorar Tá aí agora Preciso de Flash ó Ai droga Ainda bem que eu morro Mas a gente vai ter que subir tudo de novo Nossa como assim Ainda bem que eu morro Tá ligado O pássaro tá lá De novo Eu tô ouvindo o grito dele Reclamão Apelão Apelão Se tiver aí cara Eu vou ganhar outra pena Só digo isso É Olha que chato Oi chorão Tudo bem Pronto Morreu de novo Ai a pena que é outra Não quero não Não quero não Vou não Quero não Não posso não Minha mulher Eu vou esperar Se não Eu vou me queimar Enquanto isso Eu vou tacando umas pedrinhas Pra passar meu tempo Pra passar meu tempo Balabalumba Aiei Tá agora eu tenho que me cuidar Então eu não posso sair pulando Que nem uma perereca É que não era a minha intenção Na verdade eu sei que eu tenho que ficar pendurado No negócio ali né Pois eu vou fazer um leilão Ainda mais pelo meu coração Sim Link Vai lá Seguro Levanta isso aí mesmo Calma Devagar Isso Feioso Agora sobe Boa Sobe aqui E aqui tem uma bomba Eu tenho que tacar aqui de cima Pronto foi Foi Mais uma aventura Vamos lá Chega de pássaro chorando Não aguento mais Tá Temos aqui uma parede Estranha Dominó? É Acho que eu fiz errado Não dá pra jogar mais Ah não era uma escada mesmo Ai que idiota Achei que tinha que passar por baixo Que burro Olha o rato borrachudo ali ó O rato Ah Vai embora então Tem que abrir aquilo ali também Ah um rato eu peguei Exetei Exetei Guiás Você viu algum rato por aí? Eu sei que eles são chatos Mas Mantenha o seu foco Eles são só ratos Se você colocar iscas no seu ninho Eles podem te dar algum tesouro Eu não tenho comida aqui velho Eu lembro não Tipo um queijo Uma coisa do tipo Opa Temos uns Negócios para queimar Vamos abrir isso aqui primeiro O que que é que tem? Uma bússola Super inútil Consigo subir a escada com isso aqui? Não né Ah isso aqui tu consegue subir Sacanagem hein Ah droga Mais uma vez Tem que jogar bem em frente Acabou o fogo Pega mais Ai droga De novo Boa Aham Topo de madeira Ele deve ter uma small key né Para abrir a porta Subir aqui Vamos pegar então We got a small key Para abrir as portas Licença Ratito Não quero queira contra vocês cara Não tem porque It's useless Alohomora Mais um céu azul Eu ouço passarinhos Ali tem um ninho Será que é um pilhote? Tem um pilhotinho? Não Mas tem mais small key aqui Small key Que fácil Valeu cara Olha que útil Eu quero um passando desse Para ficar botando chave Para mim velho Não bota ovo Bota a chave Ô velho Eu já estou te agradecendo Não precisa me atacar Então tá né Então me dá isso aqui Obrigado Abre de sésamo 2 Tá Aqui tem vários Negócios para iluminar o caminho Várias tochas E é o que eu vou pegar Pegar uma tocha aqui Iluminar e seguir em frente Oi Tudo bem com vocês cara? Sabe que vocês são chatos Né? É É Não ligo para vocês Na moral Viu? Vou só abrir isso aqui Primeiro Pronto Vou pegar esse rupee E vamos ver o que tem dentro desse baú Joy pendant Eu nem sei para que serve ainda Sei que dá para pegar vários Mas não sei se serve Vou pegar aqui Vou pegar aqui Tá Vamos em frente Vamos levar isso aqui Não dá para passar de perto desse jeito Senão assopra e apaga Abriu Só Pronto Joga para fora e vamos lá Uh Uma ponte enorme Não? Sim Ai meu Deus Nasce Gracias Vou segurar Que eu sou louco Pronto O que seria isso? O que acontece se eu entro aqui? Hã? Teleporte Olha que da hora Tá Mas eu posso voltar para lá de novo? Vamos ver Posso? Que foda Mano Muito da hora Que sala meio inútil essa aqui né? Claro Tem o teleportezinho Tem coração para me preparar Então quer dizer que vem treta Isso me deram até checkpoint Vamos ver o que nos aguarda Ê Inimigos Oi Quer lutar contra mim? Quer um pedaço de mim? Quer um pedaço de mim? Hein? 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 Acha que eu sou Só porque eu sou pequeno Eu não acabo contigo Eu não te quero Papão Mexe com quem tá quieto Eu consegui muito loopy aqui Inclusive um facão Oh Tinha alguém dentro Ah é? Então toma da bundinha Ah Tu pega a arma do outro né? Seu ladrão Ladrão Muitos loopies E mais um negócio de joy pendant Borboleta Vamos girar aqui Destruir todos Quero ver se não acho algum segredo Alguma small key Qualquer coisa Vai saber né? Mas ban Opa Quero toco de madeira Boa Sobe E vamos acender o outro Haha Super difícil Só que não E aqui O que que nós deu a game? Quem é que eu vou chamar? Quem é que eu vou chamar? Eu vou tirar um fantoche Eu vou tirar um Playstation 2 Na verdade é Um mapa do tesouro Perfeito Vamos subir E ainda tá trancado aqui Tem mais uma coisa Pra fazer aqui em cima Vamos lá Eu preciso de fogo Aparentemente Pra abrir isso aqui Deixa eu só pensar Isso aqui são quatro paredes mesmo Na verdade é circular Não é nem quatro paredes né? Tá peraí Vamos quebrar isso aqui Achamos mais um Tem mais um pra quebrar aqui Oi Será que tem que derrotar todo mundo pra abrir? Espero que seja isso Não tô sem ideia Tá bom Viu que legal? Abriu em cima também Tá tudo tão simples Cara Isso é muito legal Tem que passar no Zelda Sem me manetar Como sempre faço Muito bom Cara Vamos abrir isso aqui Opa Mais jarras de água Tem uma lacraia ali Ela é quase mulher Eu tô falando da lacraia Vai lacraia Vamos lá Vamos lá O impulso do dragão Ainda mais no Zelda Tá E agora Tem um monte de caveira Tem uma bomba Uma sopa Deixa eu alargar Aqui E depois uma ali Ai Explodido Mais um teleporte Para ir voltando Se precisar E aposto que atrás Isso aqui tem várias bombonas de água Certeza Cara Faria todo sentido Vamos lá Vamos lá Vamos lá Joga ali Boa Mira perfeita Bom Tem mais uma sala também Eu achei que tinha bombona de água Mas Fui trollado Fazer o que? Ai Ai que batista Nossa Gui Você tem câncer Tenho não Olha ali em cima O dragão mágico Parece que ele tá com azia Cara Será que é isso? Bom Vamos lá ver como é que ele tá Finalmente aqui no topo Ai meu Deus Ah claro Vou ficar pendurado Não Prefiro morrer né Caraca Momento Indiana Jones Vamos de novo Agora eu sei E caiu tudo Vamos lá Olha os guardas Eles prenderam a mina Então eles estão usando o dragão Vamos lá Quero ver vocês me derrotarem Eu fui treinado pelo mestre espadachim Percebam Eu tenho a espada lendária Desistam Enquanto ainda há tempo De não terem vergonha Ou não desistam E morram Ahá Perdeu no x1 Pra uma criancinha Né 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 E lá Um cara com uma lança gigante Isso nunca é legal É um dos caras Dos guardas lá Que é onde tinha minha irmã Aposto que tu consegue bloquear tudo né Ah é Vou cansar Ah Desarmei Deu ruim pra você Ai Toma Ninguém é páreo para mim O poderoso Link Pronto E eu até tenho um presente pra ela né Bom Vamos falar com ela Ver o que aconteceu Olá Kios Você veio me salvar Obrigado Eu tenho que te dizer O que eu descobri É horrível Alguma criatura Alguma criatura Está fazendo coisas ruins Para A cauda do Great Valum É por isso que ele está tão nervoso Hum É lá embaixo A cauda do Great Valum Está dentro da sala Abaixo daqui Deve ter alguma coisa lá Eu pergunto Se significa que monstros Que me capturaram Tem alguma coisa a ver com isso Nós temos que Fazer algo Agora Antes disso é tarde demais Eu vou Vou contar a todo mundo Gios Use isso aqui É o que eu uso Para sair daqui É um dispositivo Que nós Rito usamos Antes de Ter asas Opa Você conseguiu A Graveling Rook Beleza cara É Um gancho Aqui Gios Suba naquele caminhozinho Para que eu possa te mostrar algo Ai É que eu tenho asas Meu Deus Umas mimimi Isso Graça A gente ia me dar asas Ready Booty Da asas Bom Vamos equipar Primeiro o item Né Equipar no R O gancho Pegue aquele gancho ali Ok Que legal Que legal O que tem aqui embaixo Nada Só a casa não consiga Eu já tinha visto isso aqui na caverna Né velho O cara não cala a boca Mano Que chato Que chato Devem estar cortando ele Ah Dá para quebrar com uma espadinha lixo Agora a gente pode passar para o outro lado Vamos lá Prende E Passa São umas três sequências Pelo menos Isso é muito comum no Zelda Né cara Eles tem um monte de coisa Um monte de caminho Numa única dungeon Você só consegue explorar tudo Se você tiver um acessório Alguma coisa E cala a boca Dragão Que chato Pelo amor de Deus Diabo Não é à toa que te prenderam aí Vagabundo Bom Cheguemos Agora é a hora da verdade Opa Tem gente com facão Tem Ai meu Deus Tem dois com facão Tem Eu empresto todo mundo Acho que eu sou o que moleque Aqui é corrente Amando Opa Apareceu uma coisa lá embaixo Só pegar as coisas aqui em cima primeiro Agora eu tenho que decidir onde é que eu vou conseguir descer Tem alguma coisa para me pendurar Pelo que parece não Precisava de água Para jogar aqui Porque aqui é a única falha que eu enxergo Será que eu destruí até as coisas que eu podia jogar água? Acho que destruí sim Ou Eu posso queimar a corda da ponte Será que funciona? Não? Parecia um pouco óbvio Bom Então eu entro Entro e saio de novo, cara E eu aposto que tinha um negócio de água ali Que eu precisava jogar para Descer naquele chafariz Vamos de novo Essa cara de pachipalho aí que você tem Essa cara de pachipalho de vós-me-sê Vamos ver Se tem água mesmo Bom, vai ter que ser de água isso aqui Ai, ai, ai Não gosto de você Eu acho que isso aqui não é água, velho Isso aqui me ferra O que que estão me dizendo aqui? Alô? Por que você está andando por aí? Um baú apareceu lá embaixo Você não viu? Você deve encontrar uma maneira de chegar até lá Ah, vá Não é água E com o facão Cortar as cordas Ahá Corta aqui Cortar tudo Para ficar bem frouxo Tem que tomar só cuidado, né Para não cair Tá E agora? Ai, meu Deus Só cair Hihi Tem um baú aqui no fundo E nós vamos pegar O que que tem dentro do baú? Droid Pendant Agora a gente já tem um novo caminho É uma nova jornada Com novas emoções Nós ainda temos que pegar Perceiro dos mestres O melhor Pokémon Jouton É um mundo novo De aventuras Nós ainda temos que cortar Certo para não morrer Que idiota É, cortei errado, velho Desequilibrei demais Acho que eu vou ter que cortar os três ao mesmo tempo Senão não vai dar certo Ah, droga, velho Eu estou fazendo errado Que criança mais burra Esse Gui Peraí Bom, eu compreendo o conceito Ah, velho Esse aqui tá Tá tenso, hein Tá tenso Tô queimando o fogo do inferno Daqui a pouco eu morrer Vou ter que dar contínio Quer ver? Tá, tá Tu vai me explicar, né? Alô? A plataforma está em perfeito balançar Quando ela girar Ela vai entrar na lava Deve virar uma maneira de cortar todas as cordas simultaneamente Sim, velho Assim Só que Pra pegar todas direitinho Peraí Espera passar a lava Deixa eu testar uma coisa Ai, droga É isso que eu tenho que fazer ali Segurar o B Não é fácil, velho E mais um hit eu morro, né? Tô podre Já entendi Pronto, cortei todas Vamos pra lá Agora eu tenho que me cuidar, cara Preciso de vida Qualquer uma Vai capetando o pó da raviola Raviola Ixi, isso não é bom Tem uma boca ameaçadora aqui Pra cá tem umas tempestades sinistras, cara Eu tô sem vida Mas dá pra puxar ali Vamos lá Se eu puxar isso aqui, abre a porta Ahá Ai, droga Caí na lava Jogo ruim Aiê Oiê Tá, agora sim eu tô morto Tem que esperar subir Tem que esperar subir É Sacanagem É Muita Sacanagem É mesmo Você faz e eu repito Você faz e eu repito Eu repito o que você faz Eu repito Eu repito Tudo o que você fizer Eu repito Eu repito Tenho que me acalmar aqui O barato vai ficar louco O pão está aberto Tá Sobe aqui Puxa pra cá Preciso achar um meio de usar isso aí pra ir pro outro lado, cara Peraí Muda o ângulo E vai Boa Vida, 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 vida Mais ou menos Mais ou menos Mas é melhor que nada E agora Me estreme Vamos lá Balança direitinho Pra não acabar caindo na lava, né Beleza Quase toda a vida Opa Parece que nós chegamos numa arena Símbolo no chão O que é isso aqui? Tá, desativa o fogo Ah Hmm Lacraia Pode me ajudar Deixa eu ver se consigo usar ela Fica aí Quanto eu pego Obrigado O que que tem aqui Ele entrou Mal O que que tem Deixa eu ir pra cabeça Não Big key É o chefe Segundo os meus cálculos O chefe fica no terceiro andar E eu tô no primeiro Seja uma maneira de sair daqui logo Opa Morcego de fogo Chefe Não vai ser fácil Cara Eu tô prevendo Obrete, velho Tipo assim Meu Deus Me ferrei Ai caraca Agarra direito, moleque Sim, senhor Gui Foi mal Isso mesmo Senhor Gui Com açúcar E azeite de dendê Pra você também Tá Olha a ação Oi morceguinho de fogo Para de enchar o saco Tá Deixa eu ir me pensar Pra lá não tem nada, né Mas deixa só atitude de curiosidade Se não tem nenhuma coisa pra puxar ali em cima Não Então a gente vai pra lá Joga direito Link maneta Para Pronto Deixa quando morre Vira purpurina Nem vira, hein Tá Aqui não adianta muito Vou só puxar Tá Se eu descer aqui Ir para cá Eu já tenho uma leve noção de onde deve ser o local Cai porcaria, cai porcaria, cai porcaria, cai porcaria Graças Tá Vamos ver Quem somos Quando usamos a mente Damos um passo à frente Nós podemos Resolver O que precisamos Vamos olhar no mapa É mais um andar pra cima Agora deve ter uma maneira de subir E eu já sei qual que é Ai Destruí um dos negócios Mas tem uma chance Senão vou ter que sair e entrar de novo, né Onde é que era o Geyser? Ali Geyser Obrigado Eu sou muito inteligente, cara Admitam, vocês não podem com o meu poder de inteligência rara Tá Então vamos ver Eu vou por aqui Pego as minhas cordas Que bonitinha Vou para lá Para lá, de bom grado eu vou Jogo aqui E agora eu virei o Nasus Eu virei o Nasus E eu sou poderoso E eu sou poderoso E aqui dentro, segundo o meu guia Agora a gente vai enfrentar um chefe E eu não sei estratégia pra ele Nós vamos tentar descobrir, tá Sem usar guia nem nada Vamos aqui Pronto Pronto, vai embora Night's Crest Isso aqui deve ser Deve ser coletável mesmo Tipo assim, de dinheiro Essas coisas do tipo Yellow Rupee Fora isso, eu preciso de mais HP aqui Que o bicho acabou me danificando Ok E ali tá a porta Uma fada Ah, fugiu a fada Eu podia ter pego com minha garrafa Que droga Pronto, peguei a uma fada Quando a minha vida Subir Eu uso a fada Tá Vamos abrir essa porta aqui Agora o barato vai ser louco Olá Olha a cauda do dragão ali Aham Ela tá presa numa pedra O que que tem aqui dentro Só que não, né Meu Deus O balacraia gigante Ela é quase mulher Eu tô falando ainda O balacraia O balacraia O balacraia Tá, nós vamos ter que desviar Dos ataques dessa maldita Lacraia Ai, 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 ai Tem culpa Eu tenho culpa Cacha Ai A desgramada Da cachaça Ela suspira Um meu enho Mas um dia Vira a breu E a noite é uma caçapa Eu tenho que provocar ela Pra ela ter que vir Atrás de mim Com a boca Prendeu? Ai, droga Eu tenho que aproveitar essa hora Que eu desperdicei Você desperdiçou O amor Me viu e nunca mais voltou Você me conquistou Usou Sumiu com minha paz Foi lacriona Lacriona Você é muito bundona Ai Matou é um lixo Também, né Que ruim Ah, o que que é? O inimigo está à sua frente Mesmo na frente de tanto perigo Você deve ser esperto Para mudar de perspectiva E ver o que está ao seu redor É importante ter um bom sentido Do que você pode usar A seu favor Ai, droga Mas que... Que botão, hein Ai Ai Nós demos para os rodar, né Ela não tem o olho aberto, cara Ela não precisa Peraí, eu vou pensar E a gente já volta Já sei Até parece que o Gui não olhou o guia Vamos lá Eu preciso que ele prenda Os negócios no chão Vamos lá Puxa Se segura Uh Cai na tua cabeça aí As pedras Palhaço Está quebrando a carapuça Alve Fênix Ela retorna Mas é claro que ele retorna Retorna Ela está atacando fogo Ai Retorna Estou atacando fogo ainda Bandida Ai Não dá tempo Se ela não prender Não dá Para Para de me olhar Eu te odeio Agora sim Só que não Ai Ai Cara Demora vários golpes Para prender Minha vida está no pó da raviola Para 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 com isso Consegui Mais uma vez Na tua cabeça In your face Bitch In your face Levanta Pega mais vida Para de parecer um zumbi Vamos descer Desce Link Aqui em cima a gente não pode fazer nada Quase quebrando essa carapaça Maldita dela Ai Feioso Feio Mentiroso Não dá tempo Se eu erro Eu estou ferrado Né cara Pronto Mais uma vez Corrente Circular Na sua cabeça Panaca Morreu? Morreu? Agora quebrou a carapuça O que é que eu vou azar agora? Meu Deus Percemente tem Ai ai Tu tem fogo Tem o fogo na minha bacura Tá mais rápida né Safadenha Vamos ver se eu consigo fazer de novo Isso vai dar resultado né Não Agora não né Tu quebrou Ai meu Deus Mas tu vai embora Se na pula Pegar ali Eu desvio Veja eu entendi que seu ponto Eu estou aqui atrás Bem ee Oi ee Aqui ee Não Não dois Não três Mas tu é muito burro Queria acertar meu gancho no teu olho E se ele andava alguma coisa Mas não é assim né Lacraia Não é Mas acho que agora é pra eu pegar e puxar ele Só que eu preciso ter mira agora Seba Todo mundo aí tomando no furebox Oi 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 Vem a dançar Vamos dançar Vamos dançar Vamos dançar Crava as patas Tudo ali no chão Cravadinho Cravadinho Faz quadradinho de pata Faz quadradinho Vamos faz Ai 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 Papai não gostou disso Papai não gostou Eu vou embora Preciso de vida Não Ah me ferrei Cara Uma videozinha só Vou fazendo isso de skin do lelê daqui a pouco Skin do lelê Skin do lelê Você vai queirar me matar Mas eu não deixo você Você me odeia Você me ama Você quer compartilhar minha cama Ai ai meu Deus Eu vou usar mais um hit E eu vou pro saco Para com isso Sua bicha carrapato Ai mulher carrapato é foda Não você não vai me deixar Não Você não vai Você não me trocaria por aquela vagabunda da esquina Não Acho que eu trocaria sim Porque você Porque você É uma rebelde Morri Jogo ruim Bora já ativar a minha fada Não Não A fada Abre a fadinha Recuperei Onde está seu deus agora lagosta Onde está Não temos deuses em lagostas Nós temos a Lecha Que bom cara Pronto Receba no seu olho Morreu? Haha Uhu Guiás vai matar Sua Lagosta gigante Oh Explode 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 mesmo Ejetar Primeiro chefe Concluído Coração de estudante Oh Endureceu E ali Vai surgir um Digimon Arrumou Só que não Então pessoal O que eu queria mostrar Para vocês é isso aí Espero que tenham gostado De mais um vídeo Aqui no canal Guilherme Orras Se curtir o vídeo Deixem um like E ativem os favoritos Se são novos no canal E curtem Enquanto os entendistas Se inscrevam Muito obrigado Por terem assistido Até o final E até o próximo vídeo Aqui no canal Guilherme Orras Tchau pessoal Falows Até a próxima Fui